Em São Francisco do Sul, vivemos muito do que a vida em um veleiro tem de boa. Conhecemos lugares que nos surpreenderam, pessoas que nos transformaram. E isso ao mesmo tempo em que trabalhávamos. Como uma vida nômade deve ser? Entenda que não é uma receita que serve para todo mundo. E a nossa intenção aqui não é vender uma fórmula para a felicidade. Até porque ela não existe. Mas caramba, como eu gosto disso. Será que você gostaria? Escreva sobre isso aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sino para saber quando lançamos novos vídeos. Depois de ficar dias que vamos lembrar para sempre lá no Capri. Viemos para o centro de São Francisco do Sul, ou São Chico. Uma cidade charmosa e cheia de histórias do mar. Para começar, uma das cidades mais antigas do Brasil. E a mais antiga de Santa Catarina. Não é amplamente aceito. Mas talvez em 1504, o navegador Binot Palmeir de Gonneville desembarcou por aqui e teve um contato bastante amistoso com os locais. Recebemos também a visita de dois amigos queridos. A Rosana e o Orson. E fomos visitar a Ilha da Paz. Ela faz parte do Arquipélago das Graças, que fica bem na saída da Babitonca. O melhor lugar para mergulhar por aqui. Foi uma dica de amigos que fizemos por aqui. A Rosana e o Luciano Saraiva. O Luciano ensina pessoas a velejar aqui em São Francisco do Sul e Joinville. Para falar com eles, voltamos novamente ao Capri. Como é que você se conheceu? Hum! Ela é técnica de enfermagem. Trabalhava no PA da Enseada, onde eu morava ali do lado, na Praia Grande. Aí eu ia lá consultar, né? Dor de garganta, dor nas costas. E ela olhava daqui, eu olhava de lá e tal. Tu que me olhou primeiro, alemão. Tá! Tá bom! Não tem como não olhar, né? Com essa beleza, né, negra? Daí... Mas quem ligou para mim foi ela. Ela tomou a iniciativa. Daí a gente marcou de se encontrar lá em São Francisco. E foi lá no Banco da Praça, a primeira noite que a gente se conheceu, conversamos. E daí, eu muito tímido, ela tascolha um beijão em mim, que me deixou sem ar. Luciano era fotógrafo, surfista e fabricava pranchas. Então, um dia começou a velejar. Por insistência de um amigo meu, que é velejador já, antigo, lá de Curitiba, o Marcos Machado, ele disse, tu tem que velejar, ele me chama de Saraivinha. Tu tem que velejar, Saraivinha, vai velejar. Tu entende de onda, de vento, de maré? Porque eu fiz o boletim das ondas por 15 anos. Então, tem essa noção, né? E fotografava as frentes entrando, aquelas formações, que eu tenho umas fotos bem legais dessas... Das frontais, né? Que eu gosto bastante. Daí, eu vim aqui olhar um laser. Vai lá, comprar um laser. Imagina se eu comprasse um laser, não sabia nada. Daí, procurei, procurei aqui no capo, só achei barco velho jogado. E aí, um senhorzinho me disse, no último dia que eu tava indo embora. Ah, o fulano lá tem um dingue. Eu disse, dingue? Que isso? Nem sabia o que era dingue, né? O começo foi aqui. Eu comprei aquele dingue que eu te falei. Comecei, fiz o curso aqui com o André Granja. Amigão nosso aí, que entende bem de vela também. E aí, na primeira aula, eu cacei bem a escota, porque o vento aumentou aqui no canal. Nosso carro é pra lá e pra cá, né? E o mastro, pá! Quebrou. Quebrou, quase chorei, puxei o barco ali, a rua sentadinha lá, eu fui lá, sentei e disse, meu, e agora? Primeira aula. Só acelerei e o barco quebrou, parecia um barco bom. Mas daí o André Granja chegou e disse, não, relaxa, vou quebrar o teu galho, aí vou resolver o teu problema. Eu tenho um mastro lá no Rio, só pago o frete que tá na mão, não vai gastar nada, fica frio. Aí paguei o frete, ele me deu a base do mastro, semana que vem eu já tava elejando de novo. E aí ele já me convidou, ó, semana que vem tem regato. Eu digo, regato? Mas eu nem sei regra. Não, eu te ensino já, as duas básicas aqui, tu vai, vamos ver o que que vai dar. Participei e só não fiquei em primeiro porque o cara me sacaneou. Eu não sabia das regras de Amuras Aboreste, eu tava com Amuras Aboreste na entrada do canal, a regata era sair daqui e lá fora voltar, né? Daí o cara me ganhou, daí o André disse, pô, tu foi... O cara gritou água, sei lá, e você saiu. Ah, eu dei, dei... Claro. Né? Aí eu comecei a participar das regatas do Rank Norte, mas ela não queria, ela ainda tava naquela de vai, não vai, né? Daí comecei a participar das regatas do Rank Norte, comecei a gostar, comecei a ganhar e foi, foi, foi. E não imaginava que ia partir pra essa parte de dar aula, assim, sabe? Meus pais são professores e a minha mãe, quando eu era garoto, queria que alguém fosse da família. E aí em 2009 um amigo meu disse, ó, vai lá no Museu do Mar que eles tão precisando de instrutor. Eu disse, como assim? Mas eu não sei nada, eu só sei velejar um pouco. Não, mas vai lá, quem sabe, dá certo. Aí fui, cheguei lá, falei com a dona Ana, que era diretora do museu, que a associação trabalhava junto com o Museu do Mar. Ah, eu preciso que tu tenha um instrutor, um certificado de instrutor de vela e arraia. Se tu consegue até final do mês, isso era agosto. Dia 15 de agosto, não me esqueço. Daí eu disse, não, mas, é, vou tentar. É, se tu conseguir dia 1º de março, 1º de setembro tu começa. Beleza. Pesquisei na internet, tinha um professor de vela em Porto Alegre. Era agosto, frio pra caramba. E eu ia lá pro Rio Grande, já vim pra cá porque não gosto do frio, né? E aí, o outro era o professor Ricardo Fernandes em Búzios. Vamos conhecer Búzios. Foi a melhor coisa que eu fiz. Ele é doutor em vela. Ele tem um clube de vela há 25 anos, eu acho, 30 anos. Trabalha com projeto social lá em Búzios. Dá aula na faculdade de vela mesmo. Tem uma faculdade lá que tem a disciplina de vela na educação física. Ricardo Fernandes, fala com esse cara. Puxa, está aí alguém que eu queria conversar. Acho que encontrei alguns artigos dele na internet. Demais. Quando estivermos na região de Búzios, adoraria entrevistá-lo. Outra coisa legal que o Luciano falou foi o Museu Nacional do Mar. Um lugar que eu não poderia deixar de visitar em São Francisco do Sul. Ver miniaturas de navios de 5 mil anos atrás na Grécia. Da Era Descobrimento. E outros mais atuais. nos dão uma noção melhor de onde estamos e para onde estamos indo. É fantástico ter um lugar assim dedicado ao mar. E que atrai a atenção de tantos que não são tão ligados ao oceano. A acessão dos barcos tradicionais brasileiros é mágica. Como é rica a nossa cultura de veleiros. Várias soluções antigas para problemas que ainda temos. Como essas âncoras de pedra ou essas bolinas na lateral do barco. E tantas outras coisas que são muito fáceis de esquecer na modernidade. Basta algumas poucas gerações. O famoso IAT que o Amir Klink usou para atravessar o oceano a remo também está lá. E é mais legal ainda ver esse barco depois de tê-lo entrevistado. Amei conhecer esse lugar. A cidade tem uma vocação náutica, evidente. Mas o Museu do Mar deve ter sido uma coisa que deixa mais claro isso. Colabora com isso para mostrar que a cidade é voltada para o mar. Sim, vem gente do mundo todo. Quando eu trabalhei lá há dois anos, deu para perceber. Os argentinos gostam muito de vir ao Museu do Mar. Levam lembranças. Eles são apaixonados. Os argentinos, principalmente, eu percebi. Alemães, suecos, holandeses. Muita gente. Vem de todo mundo para conhecer o museu. E ele agrega muito. Na minha opinião, é a principal atração da cidade. Em termos de turismo cultural. E tu tinha alguma experiência com o barco? Não. Nada. Nunca tinha entrado num barco. A primeira vez que entrei foi um susto. E aí não queria mais entrar depois. Fiquei com medo. Ele velejou e o barco adernou bastante. E eu fiquei assustada. Eu falei, vai virar, vai virar. Não quero mais, não quero mais, não quero. Ai meu Deus, não quero mais. Daí fiquei algum tempo assim, sem entrar no barco. Daí a segunda vez que fomos velejar. Daí fiquei apaixonado. Foi mais tranquilo. O mar estava mais calmo. Tinha vento, né? Foi bem gostoso. Fora que eu já tinha... Fora que eu já tinha levado ela para pegar umas ondas comigo de bodyboard. Na praia grande. Estava calmo. Mas ela tomou um caldo. Veio uma da série, a rainha, pegou ela. E ela não saia do fundo do mar. Fiquei, ai meu Deus, quando subiu, não quero mais. Bom, agora assim, na vela também ela vai dizer, não quero mais. Daí ferrou, né? Mas não. No bodyboard ela não voltou mesmo. E tu gosta de velejar? Como é que tu acha? Gosto agora, eu gosto. Bastante. Pude acompanhar uma aula que o Luciano estava dando aqui no Capri. E notei que a Rosana realmente amava estar ali. Nesse dia, notei também que a câmera principal do Hashtag Sal começou a estragar. Dando esses pulos na imagem. Mais tarde, piorou. Péssima notícia. Uma outra coisa que estava estragando quando chegamos em São Francisco do Sul era a bomba de água salgada do motor. Comprei uma nova. Pusei algo vital para o motor e já não adiantava trocar o retentor da antiga. Agora a ideia é reformar ela e ficar com uma sobressalente. O Luciano, além de dar aulas em São Francisco do Sul, dá aula também em Joinville para crianças. No Joinville Art Club, onde infelizmente não podemos ir. A criança chega lá e eles vão porque tem água, tem barco e tal. Mas você tem que ensinar ele a velejar. A meta nossa é fazer com que ele aprenda a velejar. E não é nada fácil. Então as primeiras aulas é bem difícil, tem que ter muita paciência. Mas quando você vê eles fazendo a primeira cambada e controlando o barco, prestando atenção, porque o difícil é fazer ele prestar atenção na biruta e na direção do vento. Então é um terror no começo. Mas é muito gratificante depois que você vê que ele conseguiu pegar o contravento e volta no popo. Às vezes capota, às vezes não capota. Mas ele já foi orientado como é que é desvirar o barco. Primeiro ele vai aprender a boiar com o colete. Eu vou com todos lá na rampa, na água. Daí vem aquele que se agarra em ti. E ali tu tem a noção de toda, tu já sabe, aquele lá é atirado, esse aqui. Então esse sistema, esse método funciona muito bem. Só a questão deles boiar com o colete, fazer os dedinhos, os dedão do pé aparecer, não é fácil para todos fazerem isso. E parece fácil olhando assim, mas não é. Começa pela segurança. Mas é muito legal depois a satisfação assim, o prazer de que tu passou para eles, tu conseguiu fazer ele aprender a velejar. Que no futuro ele vai, quem sabe, levar para a vida dele. E muitos continuam lá com a gente. Tem alunos que começaram com 10 anos. Agora, hoje, o Lucas está lá competindo, o Nicolas, no Katana 2, que é um barco da flotilha, que está lá no circuito de Floripa. E foram nossos alunos, sabe? Então é muito legal. Eu fui com eles para o Brasileiro de Laser também, sabe? Então a gente sente assim que quando a criança gosta e toma gosto, aí é muito compensador, muito legal. O Luciano e a Rosana participaram de muitas regatas também, especialmente de Ding. Ela começou a ir nas regatas de Ding comigo aí, quando eu comprei o barco com a carreta. Daí nós participamos das regatas do Norte e tal, e ela gostou muito. E até no Brasileiro nós fomos. Teve uma etapa do Brasileiro que nós fomos. Ah, tu competiu também, viu? Competiu. E tirei a medalha dele. Ganhou o troféu, coisa mais linda. Eu fiquei em terceiro com o meu colega lá da Bahia e ela em... Nós ficamos em quarto e ela em terceiro. Quarto. Mas fiquei contente por ela. Um troféu bem legal e a nossa participação foi uma experiência muito boa também. Foi bem legal. Pra mim foi, né? Andar em São Chico foi muito legal. O Clube Cruzeiro nos deu uma bela ajuda nas semanas que estivemos por aqui. Permitindo que usássemos o pequeno piro para pegar água e deixar o bote enquanto explorávamos a cidade. Se as tranças fossem escuras, lá castanhas é que não. E que caíssem formosas ao sopro da viração. Sobre uns ombros torneados em amável confusão. Casemiro de Abril. Legal, né? A ideia de botar essas poesias aqui. Deixar acessível para as pessoas. A cidade tem uma boa estrutura marítima. Com piers para descer e amarrar o bote. Adorei o mercado público bem perto do balanço. Onde comprávamos frutas e legumes. E encontrei um dos melhores açougues que já vi. Eu achei que ia chegar no mercado público e ia encontrar cheiro de peixe. Mas não. Encontrei um açougue fantástico. Esse é um mercado público exemplo para todas as cidades eletorais. No lado do Anjantin Coroa, tem um cara que vende angus aqui. Tava com saudade de comer carne boa. E também ali, tipo, devil. Ah, nem sei como é que é essa carne. O cara tá emocionado no lugar. Carne boa é uma coisa que melhora muito a qualidade de vida da pessoa. Fiz uma encomenda, acho que chegou agora. Acho que isso aqui dá para uma semana lá no balanço. Olha lá. Eu quero um certificado. Toda memorizada, cara. Você pode ver por aqui. Pode ser essa inteira, então? Eu acho que metade. Ovelha na cerveja. A união de duas coisas muito boas. Ovelha e cerveja. Precisamos fazer uma proposta de patrocínio urgente. Descobrir um patrocínio que nós queremos fazer umas permutas. Amamos caminhar nas ruas, ver o trem passar. São Francisco do Sul tem um clima muito legal. Visitamos também o Parque Ecológico Municipal. E aproveitei para comprar óculos escuros. Que eu não tinha. Essas quatro garrafas aqui, ó. É o que cada um de nós gasta por dia no barco. Para tudo. Para tomar banho, para lavar louça. 20 litros, cada um. Estou impressionado com a força da corrente aqui. Sei lá, a água está andando uns dois, três nós. E o interessante é que o barco estava torto. Eu achei que era lá aqueles cabos que eu boto o bigode lá para segurar. Para não ficar o barco na corrente direto que estava torto. Mas eu não liguei que com a corrente o leme tem que estar reto. Senão o barco fica de lado. E eu fico sempre muito esperto. Sempre que estou de olho na tábua da mané, né? Para dar aula, para velejar, para sair. Uma vez eu, com o Delta, eu não consegui voltar. Saí do Museu do Mar. A bolina trancou. Não baixava mais. E nós estávamos para cá do porto. Eu e o William. O William nas histórias comigo. Daí queríamos voltar e a maré estava vazando. O vento diminuiu. Estava sem motor. Nós tivemos que entrar na praia do lado, ali do porto. Aí tem um pessoal ali que acolheu a gente. Amarramos o barco ali. Fomos para casa. Pegamos o carro e no outro dia eu fui lá buscar. Porque a correnteza da maré é violenta. Chega a quatro nós. Você não consegue ficar alinhado contra o vento. Não. A corrente te joga de lado, de popa, né? A correnteza que manda. Eu presto muita atenção naquelas barcaças que ficam ancoradas. Porque elas mostram direitinho a posição que a maré está, né? Às vezes a pessoa diz, não, mas o vento está tal. Mas não, olha lá. A maré não está vazando. A maré está enchendo. Ah, é verdade. É que o barco está para lá. Não, mas não é o vento que manda. Aqui o que manda é a maré. No início do Hashtag Sal, eu postava um vídeo a cada lua nova. Quem assiste o canal há bastante tempo lembra. Mas o fato é que quase ninguém sabia quando iria sair um vídeo. Porque pouca gente hoje sabe em que lua estamos. Mas se você vive no mar, é importante. A gravidade da lua puxa a água do nosso planeta. E quando faz isso, a maré sobe. O sol também, mas com uma influência bem menor. Quando a maré sobe bastante, ela precisa encher a Baía da Babitonga com quase dois metros de água. Você consegue imaginar esse volume de água entrando dentro da baía? É o que chamamos de enchente. A vazante é quando a maré desce e essa mesma água precisa sair da baía. Estas são as correntes de maré. Geralmente, quando as baías têm entradas grandes, esse fluxo é pouco percebido. Mas em baías com entradas estreitas, o fluxo é afunilado. A velocidade também depende de o quanto a maré sobe em determinada região. E o grande não sobe mais de 30 centímetros. Em Belém, pode chegar a mais de 3 metros. Geralmente sobe em mais, quando algum lugar está longe de um dos pontos anfidrômicos da terra. Mas aí é muita explicação por hoje. A Baía da Babitonga é um lugar que vamos guardar sempre com muito carinho no coração. Ancoragens incríveis, uma cidade histórica muito charmosa e, mais importante, Um lugar que sempre vão me lembrar o quanto fui feliz. Consegui equilibrar trabalho, lazer, amor. O jeito que você passa por um lugar influencia demais como você lembra ele. Para mim, a Babitonga sempre vai ser linda. Belejar na Babitonga é muito bom, né? Só nos meses do inverno, meses de junho, julho, agosto, que não tem vento. A partir de setembro, ó, hoje já está ventando. Hoje vai ser um dia muito bom. E o Nordeste, né? Então você pode ir com o Popa, com a enchente, vai lá, conhece lá dentro e volta com a vazante. E pode sair nas ilhas ali, na Arquipela das Graças. Ali também é muito legal. Mergulho ali é excelente. Pô, tem várias opções. A Rosana e o Luciano não moram ainda em um barco. Mas estão vendendo o seu pequeno Tchê 17 e reformando um clássico 25 pés, que em breve vão chamar de lar. Tá, temos o Guará, temos o Delta 17, mas não tem banheiro, não tem cozinha, não tem tanque d'água. Como é que a gente vai passar o final de semana? Antes a gente teve um day sailor, né? Ah, tivemos um day sailor, é, pulamos dessa fase. Que eu me apaixonei mais pela vela, porque era maravilhoso. É, foi aí que ela... Foi uma evolução legal, assim, sabe? Eu ter passado pro day sailor. Por quê? Porque eu queria começar a levar mais do que um aluno. No Ding eu só podia levar um. Quando eu levei dois, eu fiquei na proa, meu Deus. As costas gemiam, né? Porque a posição totalmente inadequada, né? Então sofria muito. Eu digo, não, vamos pegar um barco maior, peraí. Daí peguei um day sailor. E daí ela curtiu mais ainda, né? Um dia saímos, deu uma volta nas ilhas, fomos lá na Praia Grande, voltamos com um vento muito bom, sem motor. Foi uma beleza. Tarde toda velejando. Eu achava bem o day sailor, né? Muito bom, muito bom. Nossa, ele é maravilhoso. E ela, como proeira, foi muito bem também, sabe? Não capotamos, um day sailor. E daí eu disse, Rô, temos que partir pra maior. E ela começou a ir nas regatas com o Aruba 29 do nosso amigo Rosalvo, que é diretor da escola de vela hoje. E fomos até campeões na Bico de Pro em 2016. E ela curtiu mais ainda, né? Porque a hora que ela entrou no Aruba, ela aí... Oh, que legal! Esse aqui eu morava. Eu ia dizer, ah, que legal, né? Então tá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos subir nos degraus e vamos chegar lá. E aí fomos pro Delta. E agora do Delta, a ideia era deixar ele bem legal, bonito assim, terminar a reforma. E juntamos dinheirinho, guardar e comprar um pronto. A ideia era um Brasília 27. Perdemos um até, por sinal. O cara vendeu lá no Rio completasso por 40 mil reais. Mas tudo bem. Daí surgiu esse. Conhecemos o Marcelo, aquele lá da cerveja do teu vídeo. Sim, sim. O Marcelo. Isso, do Legend. O Marcelo foi lá pra Floripa pra passar o Natal. E logo dois dias depois ele mandou a mensagem. Saraiva e Rô, tenho o barco pra vocês. Achei. Como assim achou? Aí ele começou a contar, é, é um projeto argentino, tá lá na Marina Ibiguassu, o cara não quer mais. Tem que terminar de laminar, mas já tá fechada a madeira e tal. E é um barco bem legal pra vocês. Ah, fomos lá olhar, cabine alta, interior bem legal, gostamos do espaçoso, né? Banheiro, fogão, tudo. Então nós vamos terminar. Eu sou o laminador, vou meter a mão na laminação da fibra. Já consegui um galpão ali, já tá lá. Tá nos esperando lá, tadinho. Agora não tem muito tempo pra ir lá laminar, mas eu vou achar um tempo. E achar o motor de centro pra ele, que ele tá com o motor elétrico, né, como eu te falei. E não deu certo porque o engenheiro elétrico faleceu lá e o motor não funcionou. Mas quem sabe, não sei, acho que não. E vamos começar a ir pro mar. É que ela não foi ainda. Tentamos duas vezes, eu ia levar um OD23 pra Penha, mas pegamos uma frente fria na cara ali, na saída ali da Ilha da Paz. E ela tava junto, daí eu não quis arriscar, voltei. E só na outra semana que eu consegui levar. Eu já fiz translado, já levei barco pro Rio, já levei de Ilha Bela pra Joinville. Já tem essa experiência um pouco aqui na costa, hein. Daí nós vamos pra Itajaí, Ilha do Mel. Aqui perto, né? Sim, sim. Com esse 25. Começar a ir pro mar. E ter uma vida bem tranquila. Bem tranquila. Porque essa viagem que eu faço todo dia pra Joinville, cansa. Cansa mental e fisicamente. Todo dia, né? De carro. A hora que eu tiver com 25 já com o motorzinho de centro dentro, aí é só entrar, papum, eu vou pela Bahia e volto. Esse é o meu sonho. Eu tô sonhando com isso há quatro anos. Vamos ver se no final desse ano eu consigo. Acho que vai dar. Vai dar. Daí ela vai junto. Na sexta-feira a gente dorme lá, dorme perto numa ilha. De manhã acorda, não teve estresse, sabe? De estrada. Daí no sábado vai fazer algum passeio, algum charter. Ou vai levar a família pra dar uma volta, os nerds. E o que que vocês esperam encontrar morando no barco? Esse plano de pelo menos um tempo, de subir? O que que vocês procuram? Olha, eu acho que vai ser uma aventura diferente. E eu vou dizer, eu espero que seja legal. Eu digo, eu entro num veleiro maior e digo, ó, eu acho que vai ser o nosso... A nossa casinha, o nosso conforto. Então vamos ver. Eu acho que vai ser bem diferente de morar na cidade, uma experiência nova, né? E eu acho que vai diminuir mais o nosso consumo de casa, né? Porque ele, em casa, ele diz, meu Deus, mulher, esse guarda-roupa tem muita roupa, tu tem muito sapato, dá um jeito nisso. Trinta e oito bolsas. Eu conto aí. Trinta e oito. Que ela não está usando. Mas, e também, assim... Vamos fazer um bazar, sabe? Antes de viajar, nós vamos fazer um bazar antes de viajar. Não, eu vou doar tudo. Isso, muito. Não vou fazer bazar, eu vou doar. Tá bom. Tá ótimo. Tá porque em algum lugar vai ter que ir. O barco não vai dar. E no futuro a ideia é fazer a Costa Brasileira, né? Ela vai se aposentar logo, eu posso pegar uma licença. E a gente quer subir. Subir. A gente sobe tão devagar que vocês vão encontrar a gente. E devagar, mais uma vez partimos. Já perdendo a conta de quantos lugares sentimos uma saudade boa que aquece a alma. Trocando tanto de quintal, não sinto que a vida passa e eu não estou aproveitando como deveria. Até ir comprar carne tem um ar de aventura. A cada bordo em uma esquina, eu sei que vou ser surpreendido com algo novo. É sempre difícil pra mim quando me perguntam de onde eu sou. E eu não sei mais dizer. Eu sei onde nasci, de onde vim, mas de onde sou, aceite sugestões do que dizer. Durante muito tempo, décadas, a vela brasileira ficou muito aquém do que poderia ficar. Assim, na construção de barcos, de novos velejadores. De locais que você pode guardar um barco. E isso tudo está interligado. E eu acho que agora a gente vive um momento diferente. Por uma série de motivos. Gosto de pensar que o sal é um desses motivos. E a vela show é tanto um sinal de que isso está mudando. Quanto uma oportunidade pra mudar mais. É importante ter uma feira onde todos esses agentes que promovem essa mudança da vela crescer. De as pessoas terem acesso a mais barcos, mais acessórios. Ela precisa tanto das pessoas que queiram velejar, quanto das pessoas que possam oferecer isso. Não é como fugir de ter um mercado que supra isso. É importante e aproveitar essa oportunidade depende de mim, depende de você, de quem está organizando a vela show. E eu estou muito feliz do jeito que as coisas estão indo. Assim, eu estou vendo muita gente indo velejar até a vela show, fazendo cruzeiraço, sei lá. Vários amigos vão estar lá. Várias pessoas que você conheceu através do hashtag sal vão estar lá. E eu vou ficar muito feliz de vê-los novamente. E de ver Itajaí, que é uma cidade fantástica, que a gente gostou muito de estar por lá. Eu estou muito feliz. Obrigado a todos que ajudaram a lotar duas palestras. Tem 400 lugares do teatro onde vai acontecer essas palestras. E eu espero você para a gente se encontrar lá e bater um papo nos dias 19 a 21 de abril na vela show. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sino para saber quando lançamos novos vídeos. E muito obrigado a todos que contribuem para continuarmos o canal lá no Apoia-se. O hashtag sal só se mantém com a ajuda de vocês. Nos siga também no Instagram, hashtag sal, underline oficial.